Fala galera, tudo bem? Aqui é o Alec Dias, hoje eu vim trazer mais um tutorial para vocês, ainda é de Playstation. Como vocês sabem, eu trouxe uns aí do classicão aí da trilogia de Resident Evil, todos legendados e dois dele dublado. Trouxe o emulador para PC e agora estou trazendo a opção de vocês jogarem pelo celular. Observação, todos os games que eu forneci aí para download, o mesmo arquivo vocês podem usar tanto no emulador de PC, como em simulador de Android ou jogar no PSP de vocês, tudo bem? Forneci aí o download separado de cada um, sem estar em arquivo compactado, para vocês não terem que baixar mais programas para descompactar o arquivo, eu acho isso necessário. Está aí o download dos quatro arquivos necessários, vocês vão executar o programa, instalar. Ele não vai estar direto no de vocês, porque como já tinha instalado, ele está executando de novo, porém ele vai dar como fontes desconhecidas, vocês vão e autorizam a instalação. Por que? Vocês estão baixando um arquivo de fora da Play Store, aí é um arquivo que pode conter vírus e coisas do gênero, aí você tem que autorizar a instalação. instalou, clicou em abrir, vai abrir essa fonte aqui. A gente tem que configurar algumas coisinhas aqui, vamos em opções, arquivos da BIOS. Vocês vão lá, passa download, que geralmente quando você baixa do navegador, ele vai para download. E um dos arquivos que eu estou oferecendo para download aí, é esse o arquivo BIM, vocês vão e colocam na BIOS, aqui arquivo BIM, você coloca aquele BIM, você desce lá embaixo e coloca os dois memory card. Memory card 1, faz a mesma coisa, vai na pasta de download, memória card 1, desce lá embaixo, mesma coisa, memory card 2, download, memory card 2. Pronto. Só isso que vocês tem que configurar, só apertar rodar jogo, lembrando que vocês tem que ter aí no celular de vocês, eu coloquei aqui ó, foi o que eu forneci aqui no site para baixar, tem aí no meu canal, é o mesmo arquivo, mesmo formato, não tem frescura de que cada vídeo eu vou trazer um formato diferente para você ter que ficar enchendo o seu celular, o seu PSP de arquivos, não é o único arquivo que funciona tanto no emulador de PC, como funciona nesse emulador de celular e no PSP de vocês direto. pode ver ó, aqui já rodou normalmente, é claro que os controles são meio ruim, comparado com jogar no PSP, mas é uma opção. Pode ver, rodou normalmente, esse aqui é o arquivo dublado que tem aí para download no canal, o link vai estar na descrição, é desse fato aqui, como podem ver aí, funcionando normalmente aí. E aí 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 Obrigado.